Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Feliz Páscoa a todos vocês que acompanham o nosso canal. Gratidão pelo momento que nós vivemos todos os dias juntos na reflexão da homilia. Minha feliz Páscoa também a todo o povo português que acompanha, a partir da TV Canção Nova de Portugal, esse momento da homilia. Hoje é Páscoa, nós chegamos ao ápice desse tempo que vivemos de preparação. Cristo está vivo no meio de nós. Poderíamos ter dito, se estivéssemos lá, a Madalena, não sabemos onde o colocaram. Jesus está ressuscitado à direita do Pai. O túmulo está vazio. E o túmulo vazio é, certamente, uma prova histórica da ressurreição de Jesus. Eu tive a graça de uma vez, inclusive, celebrar sobre esta pedra, onde foi colocada o corpo de Jesus, e de fato o túmulo está vazio. É uma prova histórica. Mas, uma prova que nós normalmente não consideramos é a mudança na vida dos discípulos. É o efeito que a ressurreição tem na vida desses homens e mulheres que passaram de uma vida fechada em si mesmos para uma vida marcada pelo apostolado. Pensem vocês que, diante de toda aquela morte cruel de Jesus, sair de casa e ir ver aquele túmulo não foi coisa fácil. Os apóstolos da ressurreição, da vida nova, da vitória sobre o pecado e sobre a morte. Agora, já não são eles que vivem. É Cristo vivendo neles, atuando neles, falando por meio deles. São testemunhas da ressurreição. Nós todos nos tornamos também comunicadores da ressurreição, da vida nova que Cristo veio nos trazer. Por isso que o dia de hoje não é apenas para dizer ressuscitou como disse, aleluia, mas Ele ressuscitou em minha vida, aleluia. E você pode dizer isso para você hoje. Jesus ressuscitou em minha vida, aleluia. Eu sou prova disso. Você é prova disso. Nós somos provas vivas do ressuscitado. De agora em diante, o que precisamos fazer? Buscar as coisas do alto. É o esforço diário para viver uma vida de ressurreição. E não voltar ao túmulo do qual nós saímos. Jesus não está lá. E eu e você não podemos voltar para lá. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa vida. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.